Tudo na trollagem, depois que ele postou o vídeo que eu descobri que era trollagem, ele devolvi tudo pra mim, eu devolvi tudo pra ele Só que tem muita gente aí que vem falando que é fake, e será que hoje eu vou admitir que é fake? Não sei E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo onde basicamente eu converso com vocês enquanto eu tento fazer alguma coisa no CSGO Não sei, eu posso estar fazendo bunny hoping, jogando mata-mata ou simplesmente andando por um mapa bonito É mais um vídeo onde eu converso com vocês e eu estou postando esse tipo de vídeo Porque galera, a minha casa está em reforma, eu já falei isso aí nos últimos vídeos E já que minha casa está em reforma, eu estou reformando os quartos Tudo está vindo pra sala que é onde eu gravo, então tá tudo uma bagunça, tá tudo muito feio Então nesse caso eu prefiro gravar sem facecam, infelizmente sem facecam ou felizmente para alguns E galera, hoje eu estarei tirando aí algumas dúvidas e respondendo algumas acusações em relação aos meus vídeos de trollagem com o Alvine Aquele português safado que já roubou meu Medusa, que eu consegui roubar a Dragon Lord dele E que na última vez aí, ele fingiu ser bot de um site para me escamar Mas tudo na trollagem, depois que ele postou o vídeo que eu descobri que era trollagem Ele devolveu tudo pra mim, eu devolvi tudo pra ele Só que tem muita gente aí que vem falando que é fake E será que hoje eu vou admitir que é fake? Não sei Assista o vídeo até o final, porque hoje nós vamos bater um papo sério Seguinte galera, aqui no meu canal eu não costumo postar, né, eu acho que eu nunca postei um clickbait falso O que é um clickbait falso? É um clickbait errado Porque clickbait em si não é algo errado no YouTube O clickbait não dá mais é do que você ter um título e uma thumbnail chamativa Desde que aquilo aconteça no vídeo, não é errado, não é errado Claro, às vezes é bom fazer um clickbaitzinho um pouco exagerado assim, né, pra atrair um pouco a galera Mas desde que não seja nada absurdo, tudo bem O clickbait errado é quando você diz uma coisa no título e no thumbnail Mas, na verdade, você faz outra coisa totalmente diferente no vídeo Vamos lá, vou dar um exemplo totalmente tosco aqui No título e na thumbnail eu digo que eu coloquei fogo numa garrafa pet de plástico Mas, na verdade, no vídeo eu tô só comendo açaí Viu? Eu disse uma coisa no título e na thumbnail, só que no vídeo eu fiz outra coisa totalmente diferente Isso é um clickbait falso e isso é um clickbait errado E hoje eu estou cometendo um erro Porque esse vídeo aqui é, parcialmente, um clickbait falso Porque no título do vídeo eu disse que é alguma coisa do tipo que eu estou admitindo Que os meus vídeos com ovnis são fakes Só que, na verdade, não Eu não vou admitir nada, galera Eu vou simplesmente conversar com vocês Antes de tudo, né, antes de conversar com vocês Tirar dúvidas e responder acusações Eu quero passar para vocês a dica de um site Que é um site que não é clickbait É o ebonus.gg Nesse site, com um pouquinho de esforço, né Tirando um pouquinho do seu tempo Você consegue ganhar um CSGO de graça Você consegue ganhar um PUBG, um GTA, um Minecraft Além de pontos na Xbox Live, na Google Play e muitas outras coisas Totalmente de graça, pessoal Só vai gastar um pouquinho do seu tempo e um pouquinho do seu esforço Quer aprender como? Então, veja agora Galera, eu quero dar um recado rapidinho aqui para vocês Que gostariam de ganhar algumas coisas totalmente de graça na internet Como, por exemplo, uma conta de CS Sim, agora eu estarei ensinando vocês a como ganhar uma conta de CS totalmente de graça Então, se você não tem CSGO Aqui está a sua oportunidade de ganhar um CS totalmente de graça De maneira não tão fácil Isso é um pouco de esforço Mas, dá para ganhar totalmente de boa E não só CSGO Como também outros jogos como Battlegrounds GTA, RP no League of Legends Pontos na PSN, na Google Play Enfim, muitas coisas E para ganhar, você só precisa fazer algumas coisinhas aqui nesse site Que é o ebonus.gg Entrando aqui no site, pelo link da descrição Clique no link da descrição Logo aqui no site Antes de logar, é claro Você tem que se inscrever Então, vamos se inscrever aqui, né Meu nome é Hian Ronaldo Fenomenal Que você coloca o seu e-mail, né Coloca uma senha, né E confirma a senha No caso, eu fiz o contrário Eu confirmei a senha E escolhi a senha Você também tem que provar que você não é um robô E aceitar os termos de serviço Pronto, criou a sua conta Você já está aqui no site Aí você clica aqui Nessa abinha aqui, ó Years Coins Deixa eu traduzir para o português Você traduz aqui para o português E aí o site vai estar tudo certinho, ó Ganhar moedas E aqui tem alguns pontos Que você pode fazer Para ganhar algumas moedas Como, por exemplo Ativar notificações do site Você já ganha 50 moedas Se você curtir a página do e-bonus No Facebook Você ganha mais 20 moedas Então, ó Vou curtir aqui a página do e-bonus No Facebook E eu já estarei ganhando aí Se eu não me engano Cerca de 20 pontos Ó, curti a página do Facebook E já estou com 20 pontos O que mais a gente pode fazer? Seguir o e-bonus no Instagram Aí eu ganho mais 20 pontos Ó, vamos seguir aqui Aí você já aproveita Ó, vou seguir aqui o e-bonus E quando você for seguir o e-bonus Você já me segue aqui também, ó Cachorro1337 no Instagram Se você curtir essa página aqui, ó Gamivo.com Não sei lá como se pronuncia É isso, enfim Se você curtir Você ganha também mais alguns pontinhos lá Então vamos ver quantos pontos Eu já tenho Tio da F5 aqui 60 pontos Que beleza Aqui tem algumas tarefas Que se você clicar E ficar completando essas tarefas Você ganha muitos pontos Tipo, essa daqui 990 Essa daqui 1030 Se você completar todas elas Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que já dá pra pegar Alguma coisa muito legal aqui no site Que no caso São participar de pesquisas Entrar em sorteios Coisas muito simples É o que eu falei O e-bonus É a sua maior chance De ganhar coisas de graça Na internet, né Jogos, por exemplo De maneira totalmente de graça É um site confiável Então pode entrar aqui sem medo Entrem pelo link da descrição É só dar um clique Cadastrar e pronto Tem algumas caixas aqui, ó Por exemplo Eu vou abrir uma caixa do e-bonus Eu acho que só eu entrar aqui no site Eu ganho uma caixa de graça Vamos abrir aqui uma caixa Eu posso ganhar coins Eu acho, né Eu posso ganhar alguma coisa O que eu vou ganhar? O que vem pra nós? Ganhei 100 coins Muito bom Então é isso aí, galera Se vocês querem ganhar algum jogo de graça Ou até dinheiro, né Na Steam Ou na Google Play Na PSN É só entrar aqui no e-bonus E cumprir todas as tarefas O link do site Estará na descrição Beleza, voltamos aqui Vocês viram que essa parte do vídeo Não foi clickbait, né Eu realmente ensinei a vocês A como ganharem CSGO E outras coisas aí de graça Enfim Já mostrei Agora vamos para o assunto do vídeo Primeiramente Eu quero responder a uma acusação Que muitas pessoas Vêm fazendo aí nos vídeos De trollagem com a Alvini, né Que é o seguinte Os meus vídeos com eles são fakes? É... Não, não são Agora eu não vou ficar o vídeo inteiro Insistindo E tentando provar Que os vídeos são reais Quer acreditar? Ah, acredita Não quer acreditar? Não acredita Isso pra mim Manda real pra vocês Que pouco me importa Essa série tem pego um feedback espetacular Acho que dos três vídeos que eu postei Dois ultrapassaram as 100 mil views Ultrapassaram também os 10 mil likes O último está quase já em 100 mil views Está quase já em 10 mil likes E eu fico muito feliz com isso Eu tô vendo que vocês estão gostando aí Dessa guerra de trollagens Minha contra o Alvini Fique bem claro também Que eu sou muito amigo do Alvini O que aconteceu foi o seguinte Ele me trollou Eu me vinguei Depois ele voltou a me trollar, né No último Não no último Acho que foi no penúltimo final de semana Nesse último sábado Não teve trollagem Porque eu não consegui trollado, né Eu tentei trollar ali Umas quatro vezes Só que o filho da mãe descobriu E galera Isso é a prova que os vídeos não são fakes Basicamente Depois da segunda trollagem, né Que foi a trollagem que eu fiz Usando o All Hack Para roubar a Dragon Lord dele A gente fez um acordo Que um poderia sempre tentar Trollar o outro Só que também a gente fez um acordo Que ninguém iria fingir Que caiu na trollagem do outro Só para render um vídeo Não As trollagens devem ser Totalmente verdadeiras Porque a gente acaba criando Uma série legal aqui no canal, né Uma série onde um tenta trollar o outro Só de trollagem verdadeira Sem trollagem fake Se eu quisesse realmente Fazer alguma coisa fake No CSGO Para ganhar visualização Eu faria um vídeo Dizendo que ganhei, sei lá Mais de 10 mil dólares Em um site, né Sendo que na verdade Tudo aquilo São créditos bloqueados Créditos fakes Eu não retirei praticamente Nada daquilo Aí sim eu estaria fazendo Um vídeo falso Para ganhar visualização Só que mesmo assim É entretenimento Então tá valendo Não tô criticando ninguém Porque essa é outra coisa Que eu quero falar Vamos supor que os vídeos Sim, sejam fakes Pra mim Não teria problema nenhum É entretenimento Pensem comigo aí, ó Novela da Globo É fake É tudo fake São atores Desenhos animados São fakes Filmes São fakes É tudo entretenimento Agora por que Vídeos de youtubers Não podem ser fakes Tem que ser tudo É bonitinho Certinho Cara Vou mandar um arreio aqui Pra vocês Galera Metade dos youtubers Que vocês assistem Fazem vídeos fakes É, talvez essa verdade Tenha doído um pouco Mas é a verdade Não é meu caso Mas tem muito youtuber aí Que só faz vídeo fake Mano Só faz vídeo fake Só que é entretenimento Cara Então eu nem me envolvo Não tô nem aí Eu acho até legal Eu acho divertido Desde que você tire uma risada Do seu inscrito Do seu telespectador Tá valendo É claro Desde que você não faça Nada de errado também E aí eu já emendo outro assunto Eu recebo muitos comentários Nesses meus vídeos Com o Alvini Da galera me criticando Falando que eu sou O maior caráter Me chamando de lixo E de muitas outras coisas Por causa de um vídeo Olha Você pode ter a sua opinião Você pode achar que é fake Mas prestem atenção No que vocês estão falando O que tem a ver, cara Uma coisa é O youtuber Cachorro 137 Rian Os vídeos dele Outra coisa é você Sabe Xingar a pessoa Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Então Se você acha que o vídeo é fake Simplesmente não assiste, cara Deixe seu dislike Mas não precisa sair me xingando Se eu sou um youtuber Que faça o vídeo fake Eu sou só um youtuber Que faça o vídeo fake Eu não sou um lixo Eu não sou um cara Que tenta enganar as pessoas Não Eu sou um cara Que tenta criar entretenimento E olha que eu tô falando isso aqui Sendo que nem é o meu caso, hein Eu tô defendendo os youtubers Que fazem vídeos fakes Porque não é o meu caso Até alguns inscritos meus Chegam e falam Nossa, cachorro 137 Mas eu gostava dos seus vídeos antigamente Falando sobre skins Jogando competitivo Porque naquela época Você não fazia nada da fake Era o cachorro 37 raiz Ai, meu Deus do céu Eu posto sete vídeos Na semana Porque um vídeo Um vídeo de trollagem É um vídeo diferente Vocês vêm me atacando Pô, assiste os outros 6 vídeos Que eu postei na semana São vídeos que vocês sempre gostaram Que sempre tem um feedback muito bom E que eu continuo postando Eu não tô mudando Só acrescentei um conteúdo a mais no canal Que só assiste quem quiser Por acaso Vocês aí Haters da série minha Com a ouvida de trollagem Alguém pega vocês Cola numa mesa E fala Você vai assistir o vídeo do cachorro Você vai assistir o vídeo do cachorro E não tem volta Vai ter que assistir a obrigação Aqui, ó Não, galera Isso não acontece Se algum dia eu for fazer Algum tipo de vídeo combinado Com algum amigo meu A gente vai revelar Que foi combinado Por exemplo Nessa semana Nessa última semana O Player 6 postou um vídeo No canal dele comigo De um X1 Das M4A4 Assinadas, né No caso a minha Assinada pelo Fer E a dele Assinada pelo Taco E no vídeo Ele usou o Wallhack No final do vídeo Eu tive que dar A minha M4A4 Possível pra ele Foi tudo encenado Aquilo foi fake Aquele vídeo do Player 6 Foi combinado Mas ele mesmo Admitiu aquilo nos comentários Ele mesmo admitiu Que foi combinado Porque quando é combinado Nós não temos medos De assumir Esse vídeo do Player 6 Foi só pra colocar Na cabeça de todo mundo Pra tirar esse negócio De ficar apostando Itens em X1 Essas coisas E também não ficarem Confiando nos amigos Achando que eles vão devolver Quando é combinado É aquilo que eu falei Nós vamos admitir O dia que eu soltar Um vídeo combinado No meu canal Eu o admito Para vocês Demorou? Mas não Os vídeos com o Alvini Não são combinados Até porque O pessoal que acusa Até agora Não conseguiu me dar Uma prova Que os vídeos são feitos Teve um cara Uma galera aí Que falou que No último vídeo Onde o Alvini Ele fingiu ser um bote Topesquins Para me escamar Eu abri as minhas trades De baixo para cima O que não tem nada a ver Eu simplesmente abri As minhas propostas de trocas E fui recusar lá embaixo A proposta de inscritos Isso apareceu no vídeo E quando eu subi um pouquinho Eu já vi ali A proposta do Open Skins Que na verdade era o Alvini E eu aceitei Então não é que eu abri As propostas de baixo para cima Eu só fui recusar A proposta lá de baixo E galera Só pra lembrar um negocinho aqui Tá rolando um sorteio Especial de 100 mil inscritos Aqui no canal Em parceria com o site Blake Store O melhor site de compra e venda De skins Do ramo de CSGO Hoje no Brasil E tá rolando um sorteio Muito top De 100 inscritos Onde basicamente O primeiro colocado Vai ganhar uma Flip Doppler O segundo colocado Vai ganhar uma WP Hyper Beast E uma AK-47 Headline O terceiro lugar Vai ganhar uma AWP Hyper Beast E o quarto e o quinto colocado Vão ganhar cada um Uma AK-47 Headline Então é um sorteio top Muito fácil de participar São 5 prêmios Para 5 ganhadores Ou seja A sua chance de ganhar É 5 vezes maior E é isso aí Manos Eu espero que eu consiga Ter passado o pensamento Aqui né O pensamento interessante Pra vocês Bater um papo legal E é isso aí Manos Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui